E aí, pra quem esperar tanto tempo, né? Pra ele voltar, já tá aqui no estúdio com a gente. Olha só que alegria! Bom dia! Oi, como vai? Nossa, que gostoso! Uma palavra linda, Tio. Muito obrigado. Imagina! Bom dia, Lu! Ai, eu gostava. Eu estava no Sorrindo Pra Vida, quando eu fiquei sabendo da notícia. Eu corri pra cá. Ah, que bom. E quero dizer assim, eu aproveito a oportunidade, passando por aqui, no Manhã Viva, essa alegria toda. Sorrindo Pra Vida, na Manhã Viva. Isso! Que honra também recebê-la. E com a sua presença, dizer que a Canção Nova ama todo o seu trabalho, mais do que uma simples profissão, mas se vê que você abraça com amor, com gosto. E toda a tradição que você traz da bela Itália, faz com que também, todo esse sentimento que você passa do seu povo, da sua raça, dos seus antepassados, mais o gosto pela cozinha. E qual a dona de casa, ou qual aquele marido, aquele jovem que gosta de ir pro fogão, não deseja, assim, ter como um espelho, mais do que as guloseimas que você faz, o seu depoimento de vida. Então, muito obrigada, porque a Canção Nova é isso. Ela tem esse jeito de ser, de fazer com que as pessoas tenham gosto pela vida. O gosto pela vida, não só na beleza, daquilo que aparece, mas no gosto pela vida, naquilo que faz. E você dá gosto àquilo que faz. Deus abençoe. Amém. Gostoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você. Fico lisonjeado de ser recebido, da forma que vocês recebem, não só a mim, mas a todos. Eu acompanho os programas de televisão, e vocês são de um carinho ímpar, de um amor, de uma dedicação, vocês aqui na frente, e o pessoal que está nos bastidores, que o pessoal não sabe quantos tem. É muito maior. Eu estou vendo aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, você tem nove pessoas trabalhando aqui. Além dos que estão na direção, no controle mestre. Então, e às vezes a pessoa não tem essa noção. Então, o carinho, quer dizer, eu saí de São Paulo hoje às cinco da manhã, vocês também já me ligaram cedo, organizando para que as coisas aconteçam. Mas por quê? Porque tem tudo muito amor, muito carinho, uma dedicação, muita fé, muita esperança, muita vontade de conseguir, muito agradecimento. E as coisas, elas acontecem. E acontecem sempre na cozinha. Porque, exato, é na cozinha, é ali, é na beira do fogão, que a partilha vem, que se cultiva. E os laços de família acontecem. Acontecem ali, não é? Amém. De amizade. Eu fico muito feliz e muito feliz de estar aqui de novo e, enfim. Então, Deus o abençoe. Mas a Rádio abençoe mesmo. E vamos aproveitar aí, não só, eu entrei aqui já sentindo o cheiro. Ai, vai ficar mais cheiroso ainda, né, Ravioli? Só, o cheiro, o sabor, a simpatia e a maneira de cativar uns aos outros, porque isso faz a vida mais bonita. Agora só falta um fogão, né? Da próxima vez, vamos arrumar um fogão. Não é? Não, mas eu trouxe meu laptop aqui, ó. Ai, por favor. Aqui é um laptop aqui. Opa! Eu trouxe até um fogão, gente. Não, mas não é, porque... Tá pegando? Tá vendo? A dona de casa aqui, ó. Olha que gostoso. Não tem fogão, mas a gente traz fogão aqui, né? Falaram pra mim, não tem fogão. Falei, não, tem, vai ter fogão. Alguém vai... Se diz na Itália assim, Qual que santo provederá? Algum santo vai resolver. Vai proverá. Vai prover. Vai prover, né? E aí? E aconteceu. Aconteceu. Mas, como é que se tem algum santo do outro lado que não quer mandar um fogão pra gente? É. É, quem sabe, né? Quem sabe. Vai que tem alguém que quer proporcionar essa cozinha pra gente. Pedir é visto, responder é cortesia. E a gente pede humildemente. Se quiserem mandar, a gente aceita de coração. É verdade. E eu achei tão interessante que eu fiz a mesma pergunta. Mas olha, olha, o meu laptopzinho aqui, ó. Aqui, ó. Eu cheguei de manhã e falei, o Ravioli vai cozinhar. Mas cadê o fogão? Vai, tá aqui, monta um fogão. Daqui a pouco você vai ver o fogão. Olha que bacana. Esse aqui são fogões que a gente usa em eventos, em barco, quando a gente viaja, em barco e tal. Muito legal. Fazer uma comidinha rápida assim, né? Então, olha que interessante. O gás tá aqui dentro. Sério que isso é o gás? Esse é o gás. Olha que legal. E tem um refil. Acaba, ele dá pra duas horas, você encaixa o refil. Então, às vezes, tá num bar, tá numa praia, num acampamento, né? Gente. E não é aquela coisa do álcool, da espiriteira, tal, tal. Que, claro, também dá lata de sardinha com quatro pregos, né? Que funciona também, né? Que também funciona. Aqui não funcionaria bem, precisaria desse mesmo. Então, aqui, ó, você travou, né? Aí, o Ravioli, ali na matéria você disse o seguinte. Olha só, já acendeu. Já acendeu. Você tá falando que eu tô aquecendo. Tá, você vai fazer o quê? Vai ensinar a gente a fazer o quê? Então, na verdade, como nós somos numa região da Toscana, da Itália, de Lucca, que a gente é uma região pobre, da comida póvera. O que que é pobre? Da comida simples, se fazia com o que tinha, porque a minha família toda passou guerra e sabe como é que foi. Então, é uma comida que a gente resolve com aquilo que tem da terra, né? Do campo, né? Daquilo que se tem em casa. Do que se tem ali na região. E o italiano é muito bairrista. Então, essa comida aqui, aqui tá aquecendo, tá? Enquanto estão falando aqui, eu vou jogar um alhozinho aqui, só pra um pouquinho de alho e vou jogar um azeitezinho aqui. Ele chama pancotto, ou papa pomodoro. Ah, tá. Pancotto é pão cozido. Nada mais é do pão que sobrou. Aquele pão amanhecido? Pão amanhecido. Eu uso o pão italiano, mas você pode usar o pão francês, o pão, mas o pão italiano, o italiano, ele dá uma textura, sabe? Ele fica um pouquinho mais grosso. Tá, mas pra quem não tem o pão italiano, pode ser o pão francês. Faz com o pão que tem. Ok. Aí, é o que tem em casa. É o que tem. É o que tem. Então, isso é interessante. É o que tem. Então, a gente põe aqui só um pouquinho. Então, o que que você... Olha, você vê como é rapidinho? Já tá fazendo. Enquanto ele tava falando, ele vai fazendo aqui. Deixa eu só falar do seu livro, né? Porque você prometeu pras pessoas em casa, né? Através da reportagem da Drica, que o dia que você viesse aqui no Manhã Viva, que é hoje, você vai dar de presente esse livro, gente. Aí, eu tava folheando ele aqui. Olha, dá vontade de comer já as folhas. É, tem da minha história, dos meus irmãos, da minha mãe, que agora não tá mais com a gente. Mas as fotos ficaram fabulosas, né? Deixa eu só dar uma foto aqui rapidinho, só pra eu mostrar. Aí, gente, olha, tem aqui um pouco da história dele, né? Dessa história fabulosa, de família. Aqui tem a foto dos meus filhos. Tô procurando. Aqui, ó. Essa aqui dá pra mostrar legal. Olha que gostoso isso aqui. Olha só que delícia. Camarão passado na farinha. Hum! Um pouquinho de sal, pimenta, alho, óleo quente. Fritou junto com uma abobrinha, também passado só na farinha de trigo. E você resolveu o problema. Opa! Tá duro? Faz com sardinha. O legal dele é que ele sempre tem uma opção, né? Mas é claro. Porque é verdade, né? A vida da gente é feita, assim, de, né? De algumas opções na vida. Porque às vezes você não tem um dinheiro aí, como ele diz, tá duro? Sardinha. Aqui naquela parte tem sua família, achei tão bonito. Quer ver? Olha aqui com a Ana Maria, também. Ah, é. Olha aqui com o paparote. Olha aqui que legal. Ah, ele já cozinhou o paparote. Olha aqui que lindo essas fotos. O Antônio e o Frederico em casa. Que lindo, gente. Olha que lindo esse menino mais bonito. Lindos, né? É a família do raparote. São muitas pessoas abençoadas. É mesmo? Olha só. Já percebe? Pai, o que você quer, filho? Eu quero umas polpetas, umas almôndegas, que ele gosta de nunca. Eu trago pra fritar aqui. Ele pediu uma caneta. Ele falou, pai, não me traga nada de grife. Não gaste. Eu não preciso. Que graça. Eu não preciso. Tá bom, filho. Eu te levo a polpeta. Não é, Bárbara? Bom, deixa eu só falar pra pessoal que tá vindo aqui. Ah, tá, vamos. Que eu joguei aqui. Eu pus um tomate. Na verdade, aqui eu ponho um tomate italiano, que a gente usa lá, porque é o tomate que a gente menos erra, tem pouca acidez e ele tem um controle de qualidade muito bom. Mas aquele molho de tomate que você faz e faz muito bem, muito melhor que eu, mil vezes, usa esse molho de tomate. É modesto, hein? Então, um pouquinho de azeite, o alho e o teu molho de tomate. Aí você colocou o alho inteiro, né, Rabiola? Eu pus o alho inteiro. Não vou esmagar, eu vou tirar. Depois eu vou tirar. Ah, tá. Então, o alho, umas folhinhas, folhinhas são essas, manjericão, e aí azeite e o molho, tá? E agora eu vou pôr o pão. E o pão. Não se perde nada aqui. O molho, viu aí em casa, né? O molho e o pão. Olha que gostoso. O cheiro é bom. Agora isso aqui vai cozinhar. E aqui, né, nós temos água quente. Você pode fazer um caldo. Você tem um caldo de frango, um caldo de galinha, um caldo de legumes. Ele confere mais sabor. Mas naquela época, não tinha nada disso. Então era o pão, o alho, o tomate apertado assim, pegava assim, apertava com a mão e se punha. O azeite, sim, sempre teve. E nós vamos fazer esse pancoto. É um pão cozido, quer dizer, e é um mingau. É um mingau, um creme de pão com tomate, que é uma delícia pra você comer. Agora ele vai, nós vamos cozinhar e vamos acrescentando o tomate, né, pra ir dando ponto. Aí é o seguinte, nós estamos aqui no nosso prato, né, de hoje. Dá o que espirra. Chique demais, né? Eu tava até falando aqui pro Ravioli o seguinte, né, às vezes a pessoa fala, nossa, mas um prato com pão amanhecido. Água, e água. E água, bastante água. Aí a pessoa fala, ah, mas será que vai ficar bom, né? Mas aí, olha, você não precisa contar de que foi feito, né, o Ravioli. Não, fala depois, quer dizer. Aí você põe lá na mesa. Ah, gente, gostoso. O cheiro aqui é uma coisa assim, impressionante. Aí foi o seguinte, né, só repassa pra quem tá chegando agora o que aconteceu. Você chegou agora, pouquinho de azeite no fundo da panela, o alho que tá aqui dentro inteiro, e deixa ele aí, não acontece nada. Aí, dê uma aquecidinha. O molho de tomate, aquele molho que você tem, aquele molhinho... Ah, que é de latinha. Pode ser aquele de latinha, ou que você faz, sobrou o macarronado, não tem problema. Põe teu molhinho lá. Molhinho com linguiça, o que você tiver, um molho. E aí você acrescenta esse pão amanhecido, como você viu, cortado em cubo assim, ó, cubinho assim, ó. Pão amanhecido, tira a casca, né, só o miolo. Tá. Aí ele falou que o melhor é o pão italiano, né? É o pão italiano. Mas se você... Você sabe que, é o seguinte, você não tem? Vai na padaria, pede que eles dão. Ah, é? Não. O pão é amanhecido, né? Ninguém vai comer mesmo. Não, não, não. É um favor que você faz. E aí você joga esse pão, junta o molho e vai acrescentando água. Porque a gente tem que fazer... Por isso que é uma papa de pomodoro, papa de tomate. Mas olha, parece um nhoque, olha. Parece. Na hora que eu olhei e falei, nossa... Então, na verdade, você pode falar um nhoque de pão. É. Por que não? Não parece um nhoque? É um nhoque. Parece um nhoque. Não é? E é muito gostoso. Depois você incrementa na maneira que você quer fazer. É, e a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Aí ele foi colocando água, né? Água e ele vai enchendo, ele vai derretendo, ele vai amalgamando, não é? E agora eu vou pôr um pouquinho de pimenta vermelha, um pouquinho... Mas eu acho que ela cai bem. Se você fritar pimenta antes no óleo, no azeite, no óleo, na manteiga, ela vai soltar um pouco mais. Mais o sabor, né? O sabor. E como eu pôr agora, vai ficar menos intenso. E o manjericão que vocês viram, né? Que tá esse verdinho aqui dentro, que é o manjericão, que tem bastante manjericão. Sabe, não gosto de manjericão, não põe manjericão. É, põe o que você quiser. É, isso fica a seu critério. Mas então, mas o que eu quero dizer com isso, que é uma... Eu vou até desligar, vou baixar aqui. É uma comida bastante simples, rápida de fazer. É um lanche, uma coisa de domingo, substitui uma pizza, substitui um hambúrguer, aquela coisa... É verdade, gente. Põe num potinho quentinho ali com a colher, sabe? Na televisão, às vezes, a turma gosta, né? Dia de domingo, né? Dá aquela preguicinha de ir pro fogão, né? Aí, olha, fica prático, gente. Muito gostoso. E é quanto tempo, mais ou menos? Ah, eu cozinho uns 20 minutos, 25 minutos, 20, 25 minutos. Talvez menos, depende também do seu pão. É. Você ficou muito amanhecido lá, né? Sim. Depende muito do seu pão, né? Mas ele pode... E do tamanho que você corta também. Entendi. Então, quanto menor você cortar, mais ele desfaz. Mas eu gosto dele assim, pedaço... Mas mesmo aquele pão mais durinho, pode fazer? Não, tem que ser... Não, não, não. Ele tem amanhecido, aquele xoxo, né? Entendi. E eu gosto assim, porque ele me dá uma textura de... Parece um nhoque. Mas na Itália, não. Ele cozinha até desfazer mesmo. Então, ele fica bem granulado. Fica como uma polenta de tomate, vai? Ah, tá. Fica bem granulado. E dissolve todinho. Dissolve todinho. E é um prato tradicional lá da Itália, né? É, é um prato tradicional da região da Toscana, né? Porque lá, como você sabe, são... Tudo bairrista, né? Na esquina é uma coisa, na outra é outra, na outra é outra. E brigam em sisi. Porque o italiano, ele não come pra viver. Ele vive pra comer. Então, ele tá comendo as mulheres, mesmo as manequins e tal. Tão almoçando, onde é que a gente vai jantar hoje? O que a gente vai comer? Mas a primeira bisteca, onde a gente comia? Não sei o que, meu marido, eu fiz pra ele. Então, é uma cultura muito forte. Tá comendo e falando de comida. Aqui fala de futebol, lá fala de comida. Se bem que lá o futebol é muito forte. Mas assim, pra fazer um... E já sai da mesa querendo comer de novo. Gente, então, conversa na mesa. Eu tenho oportunidade, por causa dessa minha vida enogastronômica e restaurante, de viajar muito. Então, a gente é muito convidado. Então, esse ano aqui já fui três vezes pra Europa, não sei o que. Mas eu digo isso porque são os louros que a gente colhe do trabalho que a gente faz, né? Inclusive o Pavarotti, a Ayrton Senna, um monte de gente, Fórmula 1, passeio... Enfim, me dediquei bastante. Sempre fui uma pessoa dedicada. Muito trabalho. E vocês, a imprensa toda, a mídia toda, sempre muito gentil comigo. Então, isso faz com que a gente viaje bastante e aprenda as coisas, né? É verdade.